Jeanette Barbosa Neroni, Estrela da Galória, Chana Lobo, Oi, Puxa Mendes. O nosso amigo, Quintas de Beira Menezes, vai acompanhar-nos na quitada. Juntas somos Maravilhas de Margal, e vamos cantar sobre Carimamba, por João Maria Tudela. Obrigado, uma palavra simples, que traz um sorriso, mesmo a quem nos tenha prestado o favor pequeno. Todas as línguas têm expressão de agradecimento, mas todas com o mesmo significado. Gostávamos de agradecer, todos os organizados, pela oportunidade que nos ofereceram de preservar e promover o nosso legado, a cultura portuguesa. De todos nós, obrigado. Gostávamos de agradecer, todos os organizados, pela oportunidade que nos ofereceram de agradecer. Gostávamos de agradecer, todos os organizados, pela oportunidade que nos ofereceram de agradecer. Gostávamos de agradecer, todos os organizados, pela oportunidade que nos ofereceram de agradecer. Gostávamos de agradecer, todos os organizados, pela oportunidade que nos ofereceram de agradecer. Gostávamos de agradecer, todos os organizados, pela oportunidade que nos ofereceram de agradecer. Gostávamos de agradecer, todos os organizados, pela oportunidade que nos ofereceram de agradecer. Gostávamos de agradecer, todos os organizados, pela oportunidade que nos ofereceram de agradecer. Gostávamos de agradecer, todos os organizados, pela oportunidade que nos ofereceram de agradecer. Gostávamos de agradecer, todos os organizados, pela oportunidade que nos ofereceram de agradecer. Gostávamos de agradecer, todos os organizados, pela oportunidade que nos ofereceram de agradecer. Gostávamos de agradecer, todos os organizados, pela oportunidade que nos ofereceram de agradecer. Gostávamos de agradecer, todos os organizados, pela oportunidade que nos ofereceram de agradecer. Gostávamos de agradecer, todos os organizados, pela oportunidade que nos ofereceram de agradecer. Gostávamos de agradecer, todos os organizados, pela oportunidade que nos ofereceram de agradecer. Mési bien Tu dure que animando Date share Gracias e danse Veni te eis Tu dure que animando Tu dure que animando Tu dure que animando Animando Ganivando 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 Ganivando